Eu resolvi dividir aquele vídeo em dois vídeos, porque ele ficou um pouquinho longo, né? Mas continuando, né? O que é que vocês vão precisar? Primeiramente, vocês vão precisar de um e-mail Google, tá certo? Vocês vão precisar de um Gmail. Vocês vão olhar aqui nesses bolinhos aqui, que se chamam Google Apps. Esses Google Apps vão ter dois apps que são importantes, dois aplicativos. O primeiro é o Meet, o segundo é o calendário, ou Google Agenda. Esse Meet geralmente não aparece para a gente, que não tem uma conta G Suite. Que geralmente, quem compra essas contas são instituições, enfim, que realmente precisam. A universidade que eu trabalho, que é a Farsene, tem uma conta, outras universidades também. Mas eu estou mostrando aqui para você que não tem, pode utilizar, porque a Google liberou isso para a gente agora. Então, vocês vão entrar aqui no Google Meet. Vão clicar, né? E vão iniciar uma reunião, tá pessoal? Aparecer de novo. Prontinho. Ao iniciar essa reunião, a primeira coisa que vai acontecer é que vão testar aí a sua imagem, o seu vídeo. Então, você vai poder, né, ficar direitinho, saber se o local onde você está é de fácil visualização, se a iluminação é boa. E outra coisa importante. Tá vendo esse negócio verdinho aqui? Pois é. Esse negócio aqui vai indicar que o seu microfone está funcionando. Lembra que o microfone é um dos gargalos do processo? Então, aqui você já não vai ter mais esse problema, porque você já está vendo que está funcionando. Aqui é a câmera. Se você quiser, você pode desativar essa câmera. E aí, ele não aparece. Se você quiser, você pode ativar. E assim, sucessivamente. Toda vez que eu vou entrar em uma videoconferência, eu fecho esses dois e entro. Porque se eu ainda não estiver preparada para trabalhar naquela perspectiva, eu posso arrumar meu cantinho e tudo. E as pessoas já vão ver que eu já estou na videoconferência. Tudo certo. Ou então, você pode entrar com tudo aberto. Não tem problema. E aí, você vai colocar participar agora. Quando você colocar para participar, como foi você quem criou essa sala, vai aparecer aqui um espaço, ó. Um espaço muito legal. que mostra como adicionar outras pessoas e como criar, na verdade, um link, um link compartilhado, tá? Então, você pode copiar isso aqui e mandar para o WhatsApp dos professores. Ou você pode mandar para o e-mail, enfim. E quando eles entrarem, eles podem pedir permissão. E você vai e coloca eles para a sala. Ou então, você pode adicionar as pessoas. Aqui eu vou adicionar dois e-mails meus, né? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar o e-mail que eu tenho institucional. Adiciona essa pessoa. Essa pessoa vai receber, né? Aquele convite. E eu vou colocar também outro e-mail institucional que eu tenho, só que é de outra instituição. Que é a UERN, que é onde eu faço o meu doutorado. Que eles também têm e-mail institucional. E aí, eu tenho essas duas contas e vai enviar um e-mail. E aí, eu vou fechar aqui essa câmera. Se você fechar a câmera, fica aparecendo aqui o que você está falando, claro. E fica a fotinho que você tem aí no seu Gmail. E aí, a pessoa vai receber o e-mail com convite e ela vai entrar sem problema. Se você quiser, você pode entrar com outro recurso, que é um recurso super legal. Que é o Google Agenda. Eu vou reaparecer aqui. Pronto. No Google Agenda, pessoal, a gente consegue... Que é esse aqui em azulzinho que eu acabei de clicar. A gente consegue gravar aquele compromisso. E firmar aquele compromisso com as pessoas, certo? Aqui, eu estou gravando esse vídeo no dia dos namorados. Então, está me avisando, né? Que hoje é dia dos namorados. Eu encomendei uns sushis. Então, eu vou já pegar os meus sushis. Mas vamos dizer que você queira marcar uma defesa para dia 15. Então, a defesa vai acontecer a que horas? De manhã ou à tarde? À tarde, PM, né? Então, a defesa vai acontecer aqui às três horas da tarde. Eu vou colocar aqui. Defesa. Aqui é um vídeo meu que ficou pronto. TCC1 Francisco. E é um dos meus alunos que vai defender TCC. Aqui eu vou já colocar um lembrete. Tá? Para as pessoas. E para mim também. Vou adicionar a videoconferência. Que aí já fica gravado. E vou adicionar convidados, né? Eu vou colocar aqui os e-mails testes, tá? Só para vocês verem. Meu e-mail. Meu e-mail institucional. Luizia arroba. Caceno e Mossoró. .com.br Clica aqui. E ele vai me encontrar. Tá vendo? E aqui eu vou colocar meu outro e-mail. Luiz Ribeiro. Arroba. Alô. .wernia.br Dá um enter. E aí encontrou essas duas pessoas. Eu posso colocar outras informações que são importantes. Como local, adicionar uma descrição. Vai de cada um, tá certo? E aí eu salvo isso. Ah, outra coisa importante. Eu posso colocar aqui a data e adicionar um horário. Vai ser das três horas e vai durar até, por exemplo, as quatro. Vamos dizer que dure uma hora. Então, eu já deixo aqui a pessoa informada de que é um evento de uma hora ou mais. Você quer enviar e-mail de convite para os convidados do Google Agenda? Sim! Isso é muito importante. Porque a banca, ela vai receber aquele e-mail e já vai ter o link da plataforma. Então, a gente vai clicar aqui em enviar. Na verdade, não e não enviar. Tá aqui, tá vendo? Então, o TCC do Francisco está marcado de três às quatro e já tem o link do Google Meet. É só a gente clicar aqui e aí vai aparecer. Não precisa enviar convite. Já fica tudo programado. Não é maravilhoso? Então, assim, né? Eu acho as tecnologias a coisa mais maravilhosa que existe. E aí já tá aqui o nome. Defesa do TCC1 de Francisco. E vai ser isso, né? E é com essas dicas que eu finalizo a apresentação. Eu quero só dar mais uma dica. participar agora, né? Só pra mostrar pra vocês como é que a gente faz a gravação. Vou tirar aqui meu vídeo, porque eu já tô muito grande. Já tô aparecendo demais. Pra quem vai apresentar, só é colocar aqui, ó. Em apresentar agora, a tela. E aí compartilha a tela com os demais. Vai aparecer esse aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar aparecendo. E tudo o que eu compartilhar com vocês vai aparecer. Vou compartilhar aqui a apresentação. Olha só. Tá vendo? Apareceu pra vocês aí? Então, fica aparecendo também. E é isso, pessoal. Outra coisa importante, que é importante vocês saberem, é essa questão de ter essas mais opções, né? Você pode alterar o layout. O layout que eu tô utilizando é esse daqui. Mas tem esse mosaico, onde você vê todos os participantes. O destaque, onde você vê só uma pessoa, né? E assim vai. Tem aqui, é... Pra ativar legendas. Caso alguém seja deficiente auditivo, ou só consiga ler, ou não possa estar ouvindo, você pode ativar essas legendas, né? E vai ser muito importante. Da mesma forma. É isso, né? São essas dicas que eu tenho pra vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado disso aqui que a gente programou pra vocês. Vou fechar aqui. Fechar aqui. A gente tava com duas abas abertas, né? Vou abrir de novo a minha apresentação que eu fiz pra vocês. E lembrem-se, pessoal. Esse momento que a gente tá tendo é o momento onde todos estão enfrentando a reclusão. Todos. Todas as pessoas estão enfrentando esse problema, né? Não é só na nossa cidade. Não é só na nossa faculdade. É em todo o mundo. Mas isso não quer dizer que o isolamento seja importante ou grande o suficiente pra impedir que a gente realize os nossos sonhos. Que o sonho de muita gente é finalizar um curso. Então, o isolamento é apenas físico. Nós estamos todos extremamente conectados. Mais do que nunca. Então, nesse sentido, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Eu vou ter a segunda edição desse vídeo, né? Dessa série, na verdade. Onde a gente vai falar sobre a apresentação. Então, se você gostou, curta, comenta, compartilha com seus amigos. E é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.